Mais uma rodada de pesquisa de intenção de votos realizada pelo Instituto AGVPEL em 1º de setembro de 2020, o cenário se mostrou favorável para o atual vice-prefeito Wellington Marcos do DEM, que é pré-candidato a prefeito em Barra do Gassas. A pesquisa ouviu 381 pessoas e está registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre o número MT 04303 barra 2020. A margem de erro é de 5% pontos percentuais para mais ou para menos. Na modalidade estimulada, quando é sugerido o nome do eventual candidato, o Wellington Marcos do DEM aparece com 21,5%, seguido de perto pelo vereador Paulo Raio do PROS, com 21%, e do delegado Adilson do PSD, com 17,3%. Os indecisos somam 22,8% e 6% dos entrevistados não responderam. Um pouco mais abaixo aparece o advogado Domingos Sávios do PRTB, com 8,4% e Sandro Sagindo Podemos com 2,9%. Na modalidade espontânea, quando o pesquisador não sugere o nome do candidato, o cenário aponta o vereador Paulo Raio com 19,4%. Em seguida, o Wellington Marcos, 18,4%. Delegado Adilson, 15,7%. Os indecisos e os entrevistados que não responderam totalizam 36,5%. O advogado Domingos Sávio apareceu com 7,3% e Sandro Sagindo com 2,6%. O advogado Domingos Sávio apareceu com 7,4%. O advogado Domingos Sávio apareceu com 8,4%. O advogado Domingos Sávio apareceu com 8,4%. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto